Como é que é meu amigo? Daqui ao vosso belgumão aparece mais uma vez pessoal Eu trouxe um vídeo especial, muito especial mesmo para vocês Então espero que vocês se inscrevem no canal, coloquem um like e ativem o sino pessoal Porque se vocês se inscreverem no canal vai ser complicado Nós pessoal, temos visualizações de hoje no canal Mas eu principalmente preciso que vocês se inscrevam no canal pessoal Então, aqui ao pé também tem uma parte pessoal E eu vou mostrar esse carro para vocês, é um carro italiano Eu tenho certeza que vocês vão curtir Pessoal, eu estou a andar com o Dilson Vidal, o Francisco e o Mr. Kawasaki Que deu essa oportunidade aqui para nós poder fazer esse vídeo Para vocês especialmente, que ele curtiu do canal e já viu as cenas Então, aconselho vocês a todos a se inscreverem no canal e subscrevam o vídeo e alertem o ano Pessoal, conforme eu disse para vocês, o carro é um Abarth Esse carro é muito top, é muito foda pessoal Vocês não tem ideia onde é com esse carro É um bom carro para fazer drift Embora ele seja clássico, porque há dois né Há o esportivo e o clássico que é esse Pessoal, mas é um carro super top Motor da Ferrari Esse carro tem escape de competição Esse carro tem escape de competição Esse carro tem escape de competição Essa é a parte traseira do carro pessoal Tem escape de competição O carro tem bancos esportivos O meu homie Dilson Vidal vai acelerar um coach para vocês Giri 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 boy Esse carro tem motor Ferrari pessoal Como é que vocês estão a ver isso? Eu estou bem feliz meu Por poder filmar esse carro para vocês meu Motor Ferrari num carro econômico Isso, isso é amazing Esse mambo é incrível pessoal Conforme eu disse Eu vou andar com o Dilson Vidal E o meu homie Francisco Que está aqui do lado Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês Pessoal E é isso que eu estava a dizer para vocês pessoal O interior do carro é muito bonito Esse interior do carro Não vou poder entrar no carro Porque a câmera é muito Ou seja O espaço do carro é É muito pequeno O Dilson Vidal vai abrir o motor E eu vou mostrar para vocês Ok pessoal Ok Bem pessoal Vou ter que encostar a porta Porque vem um carro Pessoal Esse interior do carro Esse é o volante Volante bem confortável E outra coisa Esse carro vem com shift Ou Kryptonis Conforme as suas dizem Esse é o menos né Menos Que é para tirar as mudanças Esse é o mais Esse é o mais Que é para Nesse caso o que Para aumentar as mudanças Né pessoal E aí é um carro mesmo Bem econômico E Epa aconselha o people Que se calhar já viu o carro E não prestou muita atenção A comprarem o carro É um carro muito foda Muito top Nós andamos com o carro Mas Infelizmente só deu o que Para filmar um bocadinho Por causa do espaço Ele tem Lugares para 4 pessoas Tem lugar para 4 pessoas E É isso que eu queria mostrar para vocês Agora vou mostrar a parte do motor Para vocês Eu espero que vocês curtem desse vídeo Se inscrevem pessoal Que isso é muito importante para mim Esse é o motor desse carro pessoal Esse carro Eu acho que Essa é a parte Mais competitiva Que vocês já viram até agora pessoal Esse carro tem muita coisa de competição Pessoal Esse carro tem muita cena de competição Esse é o meu homo Francisco Mano rala para o people Diz para se inscrever aí Se inscreve no canal Se inscreve Disse não para se inscrever É o meu servente do canal É Coisas boas aí a virem Tem muitas coisas boas a virem pessoal Mas tudo agora só depende de vocês Se vocês realmente curtirem desse vídeo Ou curtirem desse vídeo então Eu peço que vocês se inscrevem no canal Que é para vocês ajudarem a fortalecer Para ajudarem o canal a crescer Porque se o canal não crescer Não tem como As pessoas tipo Que curtem das minhas cenas Os codas curtem das minhas cenas Principalmente o Mr.Casa Que é uma pessoa muito simples Muito humilde Que eu conheci Eu tenho orgulho em conhecer essa pessoa Que quando fui ter com a pessoa Me atendeu super fixe meu Com todo o respeito do mundo Tem coisas que por vezes eu falo Vocês provavelmente não vão entender Porque nunca aconteceu convosco Mas se acontecer Se acontecesse convosco Vocês provavelmente Teriam uma mínima noção pessoal Eu vou mostrar mais uma vez o carro Daqui a pouco vamos voltar a dar umas voltas por aqui Estamos em talatona nesse exato momento Esse é o porta malas pessoal Aqui provavelmente cabem quantas malas Dilson Vidal Duas Um mais cinco Quatro montadas E há quatro malas Uma por cima da outra Aqui cabem E há quatro Duas Duas Essa é a parte traseira Pessoal Esse é um carro muito fixe É um carro muito fixe mesmo É um carro muito topo pessoal E ele tem um ronca Esse carro normalmente ele ronca lento Mas esse escape é de competição Tem muita coisa de competição nesse escape Então Esse já não abaste assim tão clássico clássico Isso é mais a parte clássico competição Ok Agora eu vou dar isso pessoal Mas eu espero que vocês curtem disso Ok pessoal Nós agora Vamos dar uma volta Com o carro E esse vídeo vai ficando por aqui Eu não tenho muita coisa para dizer para vocês Aliás Tem uma novidade para informar Só vou informar para vocês Que eu fiquei um pouco ausente do canal Por causa das provas Infelizmente A fazer exames Ou felizmente a fazer exames Estudei bastante Mas Antes do ano acabar Ainda vem mais Eu espero que vocês realmente Curtam desse vídeo Que eu arrumei ver esse troço para vocês Gostei muito de poder filmar Esse vídeo para vocês pessoal E é isso Nós agora vamos para a parte interior do carro Mas esse carro é mesmo Boa foda pessoal Nunca utilizei essas expressões no canal Mas Andando com o carro É uma coisa diferente E pode andar com um drive Que é o melhor drive O melhor drive Por favor Pode mostrar a tua mão pelo menos Para o people ver só a tua mão Só a mão Não não só a mão Só a mão Go Isso A parte O que é que vocês acharam do carro? Só acha esse carro um espetáculo Bem, está saindo daqui O carro tem movimento Eu tive que vir para aqui atrás Que é para Que é para poder Mostrar para vocês Como é que é o desenvolvimento do carro E o carro tem uma boa de Power Esse eu sei Super fan dessa marca É Percebe Essa é a minha Mercedes Descalvo Meu marcado perfeito É Mercedes A melhor Mercedes Esse é 63 Claro O do Moisés é um Mustang Não Esse é 63 É, mas tem que sair de mil cavalos O game is over É É